Eu estou indo assistir o Al Nasser contra o Awain, é um jogo das quartas de final da Libertadores aqui da Ásia. Foi 1x0 para o Awain o jogo de ida e agora o time do Cristiano Ronaldo tem que reverter o resultado. Vamos lá no jogo ver como é que funciona a parte futebolística dos caras. Cenas lamentáveis que a gente adora. Olha o brinco, olha o brinco. Caiu no chão, me dá até ficar bom ali, cara. Rapaziada, estou pelas ruas de Riad na direção do estádio para assistir ao Al Nasser e ao Awain, que são o jogo da Liga dos Campeões. Seria bem que a Libertadores dos caras aqui, tá? Foi 1x0 para o Awain o jogo de ida, hoje está aqui em Riad na casa do Cristiano Ronaldo, tem que reverter para se quiser classificar e continuar vivo na parada. Para mim, além de conhecer um futebol, um estádio, um ambiente de jogo de futebol num país que eu não conheço, numa cultura diferente, eu vi dos três últimos aí grandes, Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo, só me falta ver o Cristiano Ronaldo no estádio, os outros dois eu já vi. Então hoje eu completo também ter visto esses caras todos para poder contar para as próximas gerações, se é que as terei. Pedi dois Uber aqui, perguntaram onde eu estava indo pelo chat, eu respondi aqui para o estádio para ver o jogo, os dois cancelaram. Comecei a ficar um pouco preocupado com a segunda-feira desse jogo. Chegamos no belíssimo estádio, Al Nasser. Galera toda com a roupa do time, e todos que estão com a roupa do time estão com a camisa escrito Cristiano Ronaldo. É impressionante, parece que não há... Tem um caminhão na minha frente na hora que eu estava filmando aqui, mas olha, toda a galera aqui, ou a camisa não tem nome e número, ou é do Cristiano Ronaldo. É muito impressionante. O estádio é muito bonito de fora, não tem uma aglomeração grande de pessoas lá de fora para entrar, fila, bagunça, nada disso. Falta duas horas para o jogo, cheguei mega tranquilo, não sei por que o Uber cancelou, porque não teve nada, trânsito, nada demais. Então, sei lá, vai ver se torci um pouco do time, não sei. Mas o ambiente no entorno aqui é diferente, bem diferente do nosso. Entrei, entrei, estou na área VIP, me convidaram aqui o pessoal do Clube Alô, Salazar, obrigado, irmão. Diretor aqui da Unass, obrigado pelo convite. Vou ficar aqui numa areazinha meio reservada, pelo que eu estou imaginando, porque está escrito no convite. Entrei para uma área super tranquila, então, o que eu vi de muvuca lá fora é aquele pessoal, ou a galera toda já entrou, ou vai entrar mais tarde, enfim. Mas é bem organizado, não tem bagunça, não tem nada. E é muito bonito aqui a entrada, tudo organizadinho e tal, estacionamento. Esquece. Moram-me com grife, né, gente? Olha só, Camila, que já trabalhou em grandes clubes brasileiros. Dá oi, Camila, você é mais do cara. Oi, tudo bem, pessoal? Está trabalhando aqui na Arábia, chegou faz um mês, e ela está me contando um negócio surreal. A gente chegou no estacionamento aqui, vendo os carros saírem, as placas tradicionais têm quantos números? Quatro. Tem algumas placas aqui, tipo ali tem J15, o outro, né, C26 e tal. Como é que é a história? Você pode comprar a placa, escolher os números, escolher as letras. Quanto menor o número, mais caro a placa. Então a gente está ali vendo o Rolls Royce, carro caríssimo, com o número 15. Ou seja, é uma placa comprada que a princípio custa milhões. E as letras são JJJ. Em comparação com os outros, você vê letras aleatórias e números aleatórios. E posso saber agora, futebolisticamente, o que você está fazendo aqui? Muita coisa. Vários projetos. E você acha que o futebol daqui é um caô, como foi o chinês, ou esse projeto aqui vai dar certo? Não, o projeto vai dar certo. Já está dando, tem tudo para dar certo, porque é um projeto que vai além do futebol. É um projeto macro que conta com a revolução aí de um país. É muito importante no Oriente Médio e já está dando certo. Boa sorte para você, nos represente bem, tá? Obrigada. Cheguei, cheguei. Olha aqui, estou numa arezinha. Porra, capricharam para mim aqui. Estou numa VIP, não sei das quantas aqui. Salazar, estou te devendo uma no Rio, hein? Olha, o estádio não é gigantesco. É um estádio, se não me engano, de 20 mil pessoas, alguma coisa assim. Mas é muito bonito, olha. Programada, porra, muito pertinho aqui. Muito pertinho mesmo, olha. Um zoomzinho aqui, olha. Pode ver tudo. Muito perto. Imagino que ali deve ficar uma torcida mais agitada, mais organizada e tal. Nem sei se tem torcida visitante. Giram bandeiras do nada aqui. Em resposta à chegada da torcida, olha aí, tem ali, olha, branquinha ali. Chegaram aqui, causaram tumulto, começaram a gritar, o pessoal sacou as bandeiras, começou a gritar. Eu não faço a menor ideia do que eles estão gritando, cara. Mas a menor, não tem uma palavra possível de identificar. Nem o Al Nasser eu não consigo identificar na fala deles. O Al Nasser eu não consigo identificar. O Al Nasser, 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 o Pessoal vai embora gente, 2 a 0 Como assim gente? E a galera indo embora ali, tudo bem, está quase no intervalo Eu acho que eu não estou dando sol de competição rolando, só uma impressão Olha o que que tem na área interna, que loucura Tem um negócio de criança cara, tu deixa as crianças aqui Aí tem as mulheres que brincam com as crianças e tal, não sei o que Aí tem alimentação e tal, tu deixa as crianças aqui no negócio Mas claro que isso aqui é um setor privilegiadinho e tal Mas pô, você pode trazer as crianças para o estágio e deixar aí Tem até os monitores Que loucura gente Olha aí o Gordo, o Gordo foi com ele Perdeu o gol contra, 2 a 2 hein 2 a 2, falta 1 para o que eu quero rodar sempre perante hein Uh, vai morrer, é isso? O líder da torcida organizada ali ó, tem um megafone ali ó, um tambor e um megafone Olha lá, ele fala com as pessoas que ele quer ó, temos curão e pamunhas A galera repete ó Aí Ele é o líder cara Tem que ver a pala Tem que ver a pala E aí Tem que ver a pala Cenas lamentáveis que a gente adora Já expulsou um Vamos se agredir, gente, pelo amor de Deus 3x2, prorrogação de virada Se não tiver agressão, faz sentido Meu poderão Na prorrogação E com a rapaz Que puta peruca ele fez Meu Deus do céu Esses caras abraçando ele lá Caralho A torcida dele, Cerezo Crespo animado Coitadou Scastro Volta para o segundo tempo Só que o cara precisa Ele tá boladão, ele bota a mão na cabeça Mais 15, quem sabe Mesmo com o jogador a menos Vai, Kiko Surreal Faltam 5 minutos pra acabar O juiz marcou um pênalti muito Mandrake A distância aqui O Cristiano Ronaldo caiu na área ali No meio de uma bola no alto O juiz não deu o pênalti Quando ele olhou que era o Cristiano Ronaldo Depois de uns, sei lá, uns 2 segundos ele deu Vai dar merda, vai dar o que falar Vamos ver se tem vara Com a coisa Mas, em tese, o Cristiano Ronaldo vai ter um pênalti pra bater Faltando 4 minutos pra acabar com a rogação Com o jogador a menos E lá vai o Gajo Faltando 3 minutos 1 a menos Que é isso? A batida! Três minutos já crescem Uma crescima, uma crescima A rogação da crescima Esses caras estão enlouquecidos Imagina, 2 a 0 Viraram pra 3 a 2 Tomaram o gol Perderam o jogador expulso O goleiro foi um gol Eliminado E aí eles foram lá arrumar um pênalti Faltando 4 minutos do Cristiano Ronaldo E agora estão indo pros pênaltis de novo Vamos para a consagração do goleiro Rezé do Valdez A verdade é quem se consagrava É o goleiro O goleiro O goleiro O goleiro O goleiro Se consegue agora, você está na casa e caiu. Cristiano Ronaldo. O Jerônimo Bruno está prevendo que ele vai perder o pênalti e vai eliminar o Alnacso depois de ter arrumado o pênalti ali no Andrake. A finança de pênalti ele vai bater esse pênalti da pênalti. Isso não é ruim não, Cristiano. Então, é o Alnacso. Ele está com os caras do Alain, dei sorte de esse jogão. Não dei sorte para o time da Casino, voando coisa daqui montada. Cenas lamentáveis do torcedor. Olha lá. Rapaz, a Arábia virando o Brasil. A Arábia, seja bem-vinda a América do Sul. Jogando coisa, jogador. Cenas lamentáveis. Jogando o pauzinho da bandeira. Estranhado. Não tem nem uma chuta, mas não é. Não tem um não, não tem um não. Outro dançando na final da cena ali, cansando. E ali cenas lamentáveis. É isso que a gente queria ver no final. Olha o briga, olha o briga. Caiu no chão, o briga está ficando bom ali, cara. Mais cenas lamentáveis agora na arquibancada, olha aí. Eu estou achando isso aqui muito bom. Mas olha, parabéns o pessoal aqui. Jogou coisa no campo. Porra, cara, eu gostei muito disso aqui. Tacou coisa no campo, cuspiram no escanteio. Agora porrada na saída, briga de treinador. Cenas lamentáveis. Olha lá, o pau fechando ali. Porra, amor. É isso aí, cara. A gente gosta disso aí, né? Continua brigando enquanto as irmãs do Cristiano Ronaldo estão ali filmando. Gostando das cenas lamentáveis. O ponto está sendo carregado aqui. É, suma, cara. Agora é só festa. A pessoa já vai embora. É isso, minha diretoria. É, diretoria. Eu estou muito louco. 1h30 da manhã, eu estou andando aqui em Riad, voltando para o hotel, né? Não para a casa, para o hotel. Cara, algumas considerações rápidas, tá? O time do Cristiano Ronaldo eliminado. Foi um puta de um jogo. E para a principal dúvida que eu acho que dá para vocês terem como base de comparação. Ah, os caras estão comprando jogador agora, crescendo o futebol e tal. É assim, cara. Tem uma série de coisas para melhorar, obviamente. Agora, se você comparar o futebol jogado aqui na Arábia com o futebol jogado nos Estados Unidos. Irmão, a Arábia deu, tipo, cinco passos na frente dos Estados Unidos muito rápido. Muito rápido. Não sei se são os treinadores, se é o estilo, se foram os jogadores. Enfim, não sei te dizer o que é. Além, obviamente, do fato da Arábia Saudita já jogar futebol há mais tempo e tal. Mas o jogo, a qualidade dos jogadores locais, o envolvimento do torcedor tal é consideravelmente maior. do que o futebol nos Estados Unidos. Gostei muito. O Cristiano Ronaldo foi eliminado, mas também, né, Cristiano Ronaldo, o que eu posso fazer para você? Né? Não tem o que fazer, irmão. Ele está pobre, eu sei que você vai ter uma noite difícil, vai chorar, a vida não está fácil para você. Mas, estima as melhoras. Valeu? A gente se vê no próximo, que eu não sei onde é. Que eu não sei qual evento esportivo será. Não sei. Mas fica de olho aí que vai aparecer. Sucesso na Europa, Superbet, agora no Brasil. Tem bônus generosos, super odds e saques instantâneos na hora que você ganha. Seja super com Superbet. Tchau, Tchau. Tchau.